Oi gente, aqui quem tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é Come, Mame ou Chega E eu tô aqui com o tio Neto Fala galerinha, beleza? E com a Laila Fala galerinha, beleza? Então gente, antes de curtir esse vídeo, não se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo E ativar o sininho dela, não te ficar longe pra não perder nem o vídeo novo Então, você tá pensando em uma edição? Tuts, 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 tuts Então mamãe, explica pra gente como funciona esse desafio Vou explicar, e aí, vocês estão ansiosos? Muito, muito, quero comer, já sei que come, né? Tem um gostoso de comer, quer comer coisa gostosa, coisa gostosa, muita coisa gostosa Comi lá um pouco, lembra dele que ele comeu feijão quase bonita lá no Crazy Dancer, né? E aí, gente, o tio Neto, ele tá se formando pra ser nutricionista, não tá? Ele come sete refeições por dia Sete, sete Mas é balanceada, né tio Neto? É, tudo balanceado E ainda fora os lojinhos Então tá, vou explicar como funciona o desafio Aqui a gente tem três papéis, um tá escrito Come, outro tá escrito Lambe, outro tá escrito Cheira A gente vai tirar aqui na sorte, cada um vai tirar um papel E a produção vai trazer alguma coisa, alguma comida aqui Que pode ser boa ou pode ser ruim Ai meu Deus, tomara que seja que eu tire coisa boa se eu tiver que comer E se eu tiver que... Se eu tirar coisa ruim, tomara que seja só cheira Né? Pois é Então é isso, a produção vai, a gente vai primeiro sortear E depois a produção vai trazer aqui tapado pra ser todo um mistério Então bora sujear? Vamos Eu posso começar? Pode, fecha os olhinhos A Laila vai tirar o primeiro papel Tá Eu vou tirar o segundo papel Não vou olhar ainda E agora o último é do tio Neto Vai lá, tio Neto, não precisa nem... Olha lá o dele Bora abrir? Vamos abrir pra ver o que cada um tirou Lambe! Olha, não é maravilhoso como cheira, mas... Se eu tirar uma coisa... Como que? Cheira! Laila vai lá, tirou o come Ai, eu quero que ele já peguei a bola, por favor Ai meu Deus Então produção, vai lá e traz a surpresa pra gente Ai, o que tem? Claro que eu mesmo tenho é come, né? Sim Ai gente, será que é uma coisa boa e ela teve sorte? Cheiro de Neto Então bora lá Atenção 3, 2, 1 Ai meu Deus Oh, não! Oh, não! Mentira Gente, olha Mas pareceu uma coisa A produção já deixa pronto antes, tá? Ele não escolhe Ele já deixa pronto antes da gente sortear Ele só vai lá buscar, tá? Teve sorte Laila Ela vai comer Essa foi fácil Começou fácil E eu? Agora eu sou só Lampel Eu queria comer, gente Eu adoro bananinhas É fine de bananinha Tio Neto, pode cheirar Apenas cheirar Tio Neto, apenas Você tá de dieta Tio Neto Então você não pode comer bananinha Não Né? Mas eu posso comer O jogo ajudou a tua dieta É verdade, né? Eu vou comer pelo menos uma Pelo menos uma Então vamos pra próxima Vai lá preparar a próxima Que a gente vai enrolar os papéis aqui, produção Quando tudo terminar A gente sorteia de novo, ok? Ok Oi, gente Já está prontinho aqui A nova surpresa Vamos esperar E agora eles sortearam Tá aqui, Laila Vamos ver quem sorteia primeiro Ah, sou eu agora Tu foi daquela hora Eu vou jogar aqui, gente Ó Aqui Fecha os olhos Vou pegar esse Vai, Laila Pega o teu A Tio Neto já pegou Ah, a Tio Neto ficou por hoje na cabeça Então ele tem Merece agora E é o último O último da Laila Vamos abrir Atenção Ai, meu Deus Come Lame Lame Cheira Eu me sinto aliviada Porque se for Coisa ruim Se for coisa ruim E agora foi coisa boa Eu acho que a produção Não vai colocar coisa boa de novo Não Eu também não Eu acho que ela deve ter uma coisa ruim Tá bem que eu tirei cheira Graças a Deus Deu O estrogonofe Deu é lambre e dele é come O estrogonofe de camarão Não, Tio Neto Não Então traz, produção Vamos lá Bora lá Em 3, 2, 1 Eu sabia Eu sabia que era coisa ruim Laila, tu vai o que? Lamper Eu vou só cheirar É que a gente Ai, ainda bem Eu não suporto cebola Não sei se vocês gostam Eu gosto de outros legumes Tudo, mas de cebola Só assim, bem cozidinha Agora tu pode cheirar Tem que tirar a casca? Eu vou tirar a casca Não precisa tirar a casca Pra tu lamper depois Eu vou lavar bem aqui, gente A gente vai ver que a gente tá gravando a cozinha Porque é coisa de comida, né? Eu vou lavar bem aqui Lavando bem aqui, galera Se prepare psicologicamente, Tio Neto Eu vou pegar Vou, olha Vou já fazer a minha parte aqui, ó É muito fedido Agora vou pegar a faca bem aqui Crianças não brinquem com faca Não mesmo Eu sou adulta Por exemplo, eu não brinco com faca Eu vou partir bem aqui Ah não, cebola me deixa triste Ela faz eu chorar Ai Laila, tua vez Deixa eu tirar isso daqui Ai, gente, eu tô com foda Eu vou evitar sem comer nada É só lamber, Laila Bora Gente, a Laila é pior do que eu pra cebola Nem cozida ela gosta 3, 2, 1 Não, aqui Aqui Negativo Não, papai Nessa parte dá pra se tirar Não, não, não Vai de novo 3, 2, 1 Imagina se ela tivesse que comer E o tio Neto tem que comer Eu preciso de água Eu preciso de água Uma roupidinha de nada Vem, tio Neto vai Melhor Tio Neto vai comer Eu já quero chorar Aquela mordida, tio Neto Que nem maçã Gente, peraí, peraí, peraí Antes do tio Neto comer essa cebola O que é que eles tem que fazer, Laila? Deixar o seu like Deixar o seu like Muito like Deixar o seu like Que ajuda muito o canal Comer uma cebola desse jeito merece muito like Muito compartilhamento Então, bora lá Em 3, 2, 1 Pode comer Horrindo Ai, não Olha o barulhinho O jovem deu um nervoso Agora tu vai namorar Tio Neto Dá um beijo na boca Pode tampar isso Não pode escovar o dente Para ir namorar Pode tampar isso Não quero nem mais ver Pode? Então produção Vai arrumar o próximo Por favor Porque a surpresa já está pronta Próxima rodada Próxima rodada Sorteio Só queria falar para vocês Que eu acho que essa cebola Me deixou forte Então apostem para mim Nesse jogo E Laila Cheira Morre Ai Com o barulhinho de cebola Eu estou me misturando Aqui mesmo Chegou Então bora lá Vou tear o próximo Agora quem pega o primeiro É o de Neto 1, 2, 3 E vai Fecha o olho Mistura, mistura, mistura Vai Olha E se fecha o olho dele Não Não vale Neto Pode fechar Não, Neto Está roubando Eu peguei Ela pegou Eu peguei Vamos ver agora Bebe E eu peguei Ai, não Eu peguei cheira Gente, toda vez está caindo diferente Vocês estão percebendo? Está caindo diferente Está caindo diferente Eu não tinha tirado um combo Ai, meu Deus Eu peguei cheira Mas eu estou na esperança Que a produção Seja assim Meio programadinha Ele botou uma boa Ele pôs uma ruim Agora vem uma boa Eu espero que seja uma ruim Para vocês Acho que vai botar terra agora Ai, meu Deus Então traz aí Traz aí, tio Neto Traz aí Puxa Não, não vai te tocar muito Ai, meu Deus Vai, vai para tirar Em 3, 2, 1 Pega, pega, pega Não, não, não Sacanagem Pega Eu vou comer batatinha Não Não Tive minha hora no filme Mas agora Batata Você vai apenas cheirar, querida Hum Cheirinho Tá, não Não Agora o tio Neto Apenas Lambe Não, tio Neto Só uma para te lamber Só uma, tio Neto Mas joga fora depois Não 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 Isso aqui eu vou comer tudinho Já calma Para a última rodada Deixa isso aqui Bora para a última rodada Não Bora Para a última rodada Então para a última rodada, galera Última surpresa Ai, meu Deus Ai, espero que eu tire alguma coisa Porque provavelmente deve ser ruim Porque agora foi uma coisa boa E depois É, a produção está muito assim Estamos ouvindo vozes Não está surpreendendo Está surpreendendo nas coisas que vem, né Ouço vozes me dizendo que agora lascou É Lascou Vó, tio Neto, traz aí Ah não, gente, sortear Vamos sortear Não, eu vou jogar para cima e cada um pega Tá Três, dois, um Ai, Neto pegou Eu peguei Eu peguei Peguei essa Um de cada vez Um de cada vez Ah não Ah Vai amor, primeiro Chega Pega Gente, eu acho que eu me só pegue uma boa Lambe Eu acho que eu me só pegue uma boa Aaaaaaah Ele estava falando da guarinha Eu sinto que a Layla vai comer nessa última Ah não Ah não A gente nem sabe o que é ainda De repente a produção mudou a cabeça E voltou uma coisa boa Bora lá Três, dois, um A última rodada E vai Carne crua Meu Deus Eu vou ter que lamber isso Deixa eu fazer logo a minha parte, né, gente Que é bem simples E Ai Ai, carne crua Fez, gente Não Eu gosto de carne temperadinha Passada na Lampiga Ai, Layla Eu estou com medo de pegar uma doença que eu estudei Que é na Que quando se come Comida mal passada Você pega essa doença Mas o que? Mas o teu avô Aqui a gente na casa é do avô da Layla Ele compra em locais higiênicos, né Layla Então Pelo amor de Deus Vai lá Um Dois Três E Vai, vai Vai, cuspir Vai, vai Você que não quer Tio Neto Como eu sei que você vai comer Eu tenho um presente pra você Já foi vada Oi Tão me chamando ali Verdade Não É importante Primeiro tu come Depois tu vai Bora, Neto Gente, os animais Eu sou vegano Eu sou vegano Eu não como animais Olha, só um pedacinho que ele vai tirar É justo, uma carne crua E aí Três Dois Um Tu não come Tu não come Como é o nome? Carpaccio? Não Que isso Sushi Sushi Sushi, Léo No máximo Sushi Tu come Vai lá Come Não é ruim Isso é nojento Gente, eu não gosto de churrasco mal passada Que tem no sangue Eu não como Imagina isso Olha isso aqui Ele já teve comida Então, gente O tio Neto já se recompôs Aqui Ele comeu, gente O tio Neto tirou Tirou comer Nas duas coisas ruins Sim Nossa, o tio Neto pode sempre gravar com a gente Gente, se vocês gostaram do tio Neto aqui Deixa muito like Pra ele vir gravar de novo isso com a gente Ele vai fazer comida Mas comida ruim Tomara que tu sempre fique com as coisas, né? Meu amor de Deus Eu e a mamãe tiramos coisas boas Eu tirei uma coisa boa Que foi a batata Eu tirei o filho Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal Deixa muito like nesse vídeo E ativar o sininho E dar as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Então, beijos Tchau, pessoal Fiquem com a carne Tchau, pessoal